Vem com Mari Cruz! Cai, cai... Joga pôo Toma, 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 repina pro tronco e toma Toma, 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 repina pro tronco e toma Toma, 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 toma Rmgravações.com Ô papé que vai entrar na minha conta agora Senta novinha, fica malvada Rebalão da rapa dando bum bum nada Senta novinha, fica malvada Novinha, tarada, tá muito abusada Sentando e gemendo no colo do pão Cai, 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 cai Joga pro tronco e não se acanhe Ensina pro tronco e toma, toma, toma Ensina pro tronco e toma, 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 toma Ensina pro tronco e toma, toma Ensina pro tronco e toma, 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 toma Ensina pro tronco e toma, 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 toma Quem faz a pegada aqui sou eu viu, respeita que é Mari Cruz